E nesse vídeo eu vou te ensinar a como baixar novas watch faces aí para o seu smartwatch P10 Ultra e também a como colocar uma foto sua ou qualquer foto aí da sua galeria como watch face. Então esse processo serve aí para o smartwatch P10 Ultra ou para qualquer outro modelo que se conecte ao aplicativo HiWat Pro. Então sem enrolação, vamos aí para o vídeo. A primeira coisa a se fazer é conectar o seu smartwatch no aplicativo que é justamente o HiWat Pro. Basicamente você baixa o aplicativo, vem até aqui no menu de configurações e aperta para adicionar o seu dispositivo. Se você não sabe como conectar o seu smartwatch aqui nesse aplicativo, já tem vídeo aqui no canal ensinando a configurar no iPhone e também para você que tem Android. Então vou deixar o link desses dois vídeos aí na descrição para você assistir. E eu também já fiz análise completa aqui desse smartwatch, onde eu te conto a verdade sobre os seus sensores, duração de bateria, qualidade e tudo mais. É um vídeo bem interessante de você assistir depois desse aqui. Então também vou deixar o link aí na descrição. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é vir até aqui configurações de tela. E o nome vai estar praticamente o mesmo para você que tem ali Android. Tem aqui esse ícone rosinha, você vem até aqui e aí vão começar a carregar as watch faces que você pode instalar no seu smartwatch. Essas aqui são as watch faces prontas. Então se você gostar de alguma, deixa eu dar uma olhada aqui se eu gostei de alguma. Vou colocar essa aqui do futebol, eu gostei bastante dessa daqui. Apertei em cima dela e aí eu venho até aqui embaixo em sincronizar. Aqui eu aperto em feito e já começa a ser instalada a watch face aí no meu smartwatch. Basta aguardar agora chegar até 100%. E eu sempre recomendo, mantenha o seu smartwatch bem próximo aí ao seu smartphone. E também garanta que ele tenha bateria antes de fazer esse processo para não acabar dando problema enquanto a instalação está sendo feita. Porque isso pode fazer aí o seu smartwatch ficar com algum bug. Então ele sempre tem que ter bateria, beleza? E agora é só aguardar chegar aí em 100%. E pronto, já está chegando aí em 100%, atualização concluída. E pronto, aí está a minha nova watch face. Mas isso aqui provavelmente você já sabe, né? Mas muitas pessoas têm dúvida de como colocar a sua watch face, uma foto sua na verdade, né? Como watch face. Assim como eu tinha colocado a minha foto. Para isso, você vai voltar até aqui em configurações de tela. Vai apertar em qualquer uma dessas opções. E vai vir até aqui em substituir. E aí vai abrir aqui a sua galeria com todas as suas fotos. É que eu já coloquei aqui numa pasta onde tem a foto que eu quero. E se te pedir aqui alguma permissão, você tem que permitir, tá? Independente se é no iPhone ou se é ali no Android. Todas as permissões que o aplicativo te pedir, você tem que conceder. Aí você escolhe a foto que você quer. Redimensiona ela aqui como você preferir. Vou colocar mais ou menos dessa forma aqui. E vou apertar aqui em feito. Vejam só. Já coloquei aqui ela do jeito que a hora não ficasse na minha frente. E que a data também não ficasse na minha frente. Então para mim já ficou aqui perfeito. Aí eu venho até aqui e aperto em sincronizar. Aperto em feito mais uma vez. E agora é só aguardar chegar aí em 100%. Já está chegando novamente em 100%. Foi aí bem rapidinho. E aqui está a minha nova watch face. E aí você pode colocar a foto aí que você quiser. Então espero que eu tenha te ajudado aí com esse vídeo. Não só para você que tem o T10 Ultra. Mas qualquer outro smartwatch que se conecte aí ao HiWatch Pro. Se eu te ajudei com esse vídeo. Não deixe de comentar. E também comente aí se você ainda ficou com alguma dúvida. Para você que quer saber ainda mais sobre esse aplicativo. Já tem aí o vídeo mostrando tudo sobre ele. Tanto no iPhone como no Android. Os links estão na descrição e também estou deixando na descrição os links seguros e com os melhores preços para você que deseja comprar esse smartwatch. Assim como o link da sua análise completa. E vou deixar ele até mesmo passando aí na tela. Então clique e continue assistindo que eu garanto que vale muito a pena. Lá eu conto a verdade sobre os seus sensores, duração de bateria, qualidade do sistema e se vale ou se não vale a pena. E também vou deixar outro vídeo interessante passando aí na tela. Se gostou do conteúdo não deixe de se inscrever aqui no canal e tamo junto galera.